Bom, vamos ver algumas palavras com H. Hospital, horta, helicóptero, hipopótamo e homem. Observe, todas essas palavras tem H no início, mas o H, ele não tem o som. Observe, quando eu falo hospital, não tem o som do H aí. Eu falo como se fosse apenas um O. Da mesma forma, horta, helicóptero. Falo como se começasse com E, hipopótamo. Eu falo como se começasse com I, mas essas palavrinhas tem um H. Só que o H, ele não tem um som, tudo bem? Então, temos aqui uma atividade. Classifique as palavras quanto ao número de sílabas. Temos aqui fé, café, livro, televisão, garota e paz. Vocês vão dizer se é monossílabo, discílabo, trisílabo ou policílabo, tudo bem? Outra. Circule apenas as palavras paroxítonas. Então, temos aí amigo, lâmpada, boné, túnel, fácil, álbum, fé, giló, dúvida e música. Façam essa atividade aí rapidinho e a gente já vai ver se vocês estão sabendo mesmo. Vamos lá? Vamos corrigir agora. Então, fé é monossílabo, café, discílabo, livro, discílabo também, televisão, policílabo, garota, trisílabo, paz, monossílabo, tudo bem? Então, vamos ver quais são as palavras paroxítonas aqui. Amigo, túnel, fácil e álbum. Boné é oxítona, né? Fé também, dúvida, pró-paroxítona. Música, pró-paroxítona. Giló, oxítona. Lâmpada, pró-paroxítona. Estão tudo certinho aí, não é? Então, vamos lá. Bom, vamos ver agora o que é diário. Diário é um tipo de texto pessoal em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. O diário, ele pode ser secreto ou público. Quando ele é secreto, é quando a gente escreve normalmente em uma agendinha, que a gente chama de diário, às vezes tem um cadeadozinho, e ele é manuscrito. A gente escreve lá com a caneta ou com o lápis. Quando ele é público, normalmente ele é um diário virtual. Por exemplo, um blog. Um blog é uma pessoa que escreve ali as suas experiências, ou as suas opiniões sobre alguns assuntos, e está ali aberto para qualquer pessoa ver. Então, tem um público direcionado. Num diário secreto, a gente escreve ou para a gente mesmo, ou pensando em um amigo, como se estivesse contando algo para um amigo ou uma amiga. Já num diário virtual, a pessoa escreve para qualquer pessoa ver. Então, se vocês fizerem um diário, é muito legal. Pode ser o diário secreto, manuscrito. Até porque daqui a algum tempo, vocês vão pegar esse diário e vão lembrar de coisas que vocês já não lembravam mais, mas que vocês relataram ali. Coisas que são importantes, coisas que são interessantes, que são divertidas. E vocês vão acabar se divertindo muito depois, quando vocês pegarem esse diário. Até mesmo vocês vão perceber como vocês escreviam. Por exemplo, como vocês escrevem agora, com certeza daqui a alguns anos, vocês vão escrever melhor ainda. E vocês vão se divertir e ter muita satisfação ouvindo o quanto vocês evoluíram. Vocês viram nessa unidade o diário de Kika, de Mônica Disse e de Camargo Coutinho. Nesse caso, esse foi um diário inventado. Por quê? Um diário, se ele é manuscrito com um diário de Kika, contando não estar em um blog nem nada assim virtual, ele deveria ser secreto. E esse diário, todo mundo viu aqui, então ele já deixou de ser secreto. Por isso ele foi um diário inventado. O diário não foi Kika que fez. Kika é apenas uma personagem criada por Mônica Disse e fez ali aquele diário como se fosse uma menina escrevendo. Até porque uma criança não escreve perfeitamente bem como estava escrito no diário de Kika. Porque vocês são crianças e ainda estão em processo de aprendizagem, tá bom? Bom, palavras proparoxítonas. Todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas com acento agudo ou circunflexo. Tá aí os acentos. Exemplo, lâmpada é uma palavra proparoxítona que leva o acento circunflexo. Cândido leva acento circunflexo. E médica leva acento agudo. Então, vamos ver as palavras proparoxítonas que são acentuadas. Exemplo, palavras terminadas em I e I. Bom, temos ali júri, táxi, lápis e tênis. Percebam que eu falo da terminação, mas o acento não está na última sílaba. Por quê? Palavras paroxítonas são as que têm a penúltima sílaba tônica. Então, as sílabas que devem ser acentuadas são as sílabas tônicas. Por isso, os acentos não estão na última sílaba, mas na penúltima. Por isso, temos júri, táxi, lápis e tênis. Acentuação na penúltima sílaba. As paroxítonas terminadas em ã e ã também são acentuadas, como ímã, ímãs, órfã e órfãs. Terminadas em ã e ã, bênção, órgão e órgãos. Os, por exemplo, bônus, vírus e ônus. Percebam que temos acento circunflexo e acento agudo. Terminadas em L, amável, fácil e móvel. Um e uns, álbum, médium e álbum. Terminada em N, por exemplo, hífen. Terminada em PS. Bom, temos ali bíceps e tríceps. Vocês podem perguntar, mas essas palavras não têm três sílabas? Não, porque nesse caso, seps é uma sílaba só. Então, bíceps e tríceps têm apenas duas sílabas. Bom, palavras terminadas em R são acentuadas, como por exemplo, César, Marte e Líder. Palavras terminadas em X, como látex e tórax. E palavras terminadas em Ió, Iá, Ié e Uá, como Mário, Júlia, Série e Régua. Vamos conhecer algumas palavras com L e com LH. Bom, as palavras em vermelho são com L. Balas, lindo, levar, feliz, laranja e amarelinha. Bom, as palavras em preto são palavras com LH. Então, melhorar, galho, olhar, folhas e trabalhar. Percebam que não há nenhuma palavra que comece com LH. LH não tem início de palavra. E LH aí tem um único som de LH, LH, é um dígrafo. Ou seja, melhorar, galho. São duas letras com um som apenas. LH é um dígrafo. Então, temos aí também algumas palavras com Z no final de sílaba. Cartaz, vez, faz, aprendiz, traz, diz, talvez, albatroz, reluz, cruz, avestruz, veloz, feroz, incapaz, infeliz, seduz, falidez, juiz e voz. Percebam que tem um som assim parecido com S, mas é um som assim. Juiz. Tudo bem? Então, vamos fazer uma atividade agora. O que podemos relatar em um diário? Vocês já sabem o que é diário e o que a gente faz de zeneiro. Então, respondam aí. E quais são os assentos que utilizamos em sílabas tônicas? Vamos responder aí rapidinho e a gente já vai ver se vocês estão sabendo mesmo. Vamos ver agora? Vamos ver as respostas. Bom, o que podemos relatar em um diário? Experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. E quais são os assentos que utilizamos em sílabas tônicas? Assento agudo e assento circunflexo. Certinho aí? Então, vamos para o próximo. Sinais de pontuação. Bom, a vírgula, ela é usada nos seguintes casos, entre outros. A. Ela separa os nomes de uma relação. Por exemplo, Graça, Fátima e Regina são amigas. Bom, Graça é uma pessoa e Fátima é outra. Então, separa aí com vírgula. B. A vírgula também separa palavras que indicam chamamento. Por exemplo, André, faz tempo que você chegou. Perceba que eu chamei André. Então, tem uma vírgula aí. Tem até uma pausa, né? André, faz tempo que você chegou. Ela indica a pausa, também indica que eu estou chamando André, falando com André. C. A vírgula também separa os lugares das datas. Por exemplo, quando a gente faz uma carta, a gente começa colocando o nome do lugar e a data. Então, separa. Por exemplo, Belo Horizonte, vírgula, 10 de julho de 2013. Tá. O ponto final, ele indica o fim de uma frase. O nome já está dizendo ponto final. Por exemplo, os sinais de pontuação brigaram. Ponto. A frase acabou. O ponto e vírgula indicam uma pausa maior que a vírgula. Por exemplo, as vírgulas se achavam importantes. Os dois pontos não paravam em protestar. Perceberam aí uma pausa no ponto vírgula? Então. Os dois pontos são usados nestes casos. Observe. A. Para anunciar a fala das personagens, por exemplo, o ponto de interrogação perguntou, quem é? Percebam, quando a gente vai introduzir uma fala, a gente diz que alguém vai falar, a gente tem que colocar dois pontos. Por exemplo, Maria falou dois pontos e coloco a fala de Maria. Também os dois pontos podem ser utilizados antes de enumeração. Exemplo. Pode haver obstáculos na calçada. Obras, carrinhos de bebê, brinquedos. Então, eu comecei a enumerar ali quais são os obstáculos que pode haver na calçada. Por isso, eu usei os dois pontos para começar a enumeração. Reticências. Elas podem ser utilizadas nos seguintes casos. Bom, quando indicam que o pensamento não está completo ou que foi interrompido. Exemplo. Elas iam ao cinema. Quer dizer, já não sei se vão. Aí, as reticências estão indicando que a pessoa ficou ali sem saber o que falar ou que foi interrompida. Por isso, as reticências. As reticências também podem indicar continuidade. Por exemplo. Gosto de correr, pular, dançar, contar. Reticências. As reticências indicam que tem mais coisas que eu gosto de fazer, mas que eu não quero dizer ali. É a mesma coisa de colocar etc. Significa que tem mais coisas a ser dita, mas que eu não vou dizer. As aspas são usadas nestes casos. Vejam bem. Para transcrever textos ou expressões. Por exemplo. A frase, quem quer agradar todo mundo, acaba não agradando ninguém. É a moral da história. Isso aí é o que aconteceu. Quem quer agradar todo mundo, acaba não agradando ninguém. Está entre aças. Por quê? Essa frase não fui eu que disse, não fui eu que inventei. Eu peguei de algum lugar. Então, isso significa que eu peguei a frase de alguém, de algum texto, que alguém me disse. Significa que não alinha a frase. Ou também as aspas é utilizada para chamar atenção para uma palavra ou expressão. Exemplo. Ao ouvir desculpe, diga, não foi nada. Eu estou destacando a palavra desculpe. A expressão não foi nada. O travessão é usado nos seguintes casos. Para indicar nos diálogos o início da fala das personagens. Por exemplo. Sua avó mora longe daqui. Então, vemos quando são registradas ali em historinhas diálogos. A gente usa o travessão para mostrar que alguém está falando. Por exemplo. Se eu sou uma personagem, aqui tem outra personagem. Quando eu falo, tem um travessão. Se outra personagem vai falar, eu insiro outro travessão para indicar que outra pessoa está falando. O travessão também serve para destacar algo no interior de uma frase. Por exemplo. Contava histórias simples e divertidas, com lições moralistas. Utilizando os mais variados animais como personagens. Eu inseri uma informação dentro do que eu estava falando. Por isso, utilizei travessão de um lado e de outro. Bom. Textos institucionais. São textos que instruem o leitor acerca de um determinado procedimento. Bom. Temos aí um tipo de texto. Que é o texto instrucional. São textos que instruem o leitor acerca de um determinado procedimento. Ou seja. Temos aí um tipo de texto. O texto instrucional ou injuntivo. Que tem instruções de como fazer determinada coisa. E vocês viram, por exemplo, nessa unidade, o texto palmas e adoletar. São textos que passaram instruções de como brincar com brincadeiras de palmas e como brincar de adoletar. As parlendas são versinhos recitados para divertir, para escolher quem começa um jogo ou quem participa de uma brincadeira. Elas possuem rima. E vocês viram nessa unidade uma parlenda do pé de cachimbo. Vocês viram que tem rima e que é divertido. E aqui eu coloquei, por exemplo, uma parlenda. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão num prato. Cinco, seis, chegou minha vez. Sete, oito, comer biscoito. Nove, dez, comer pastéis. Bom. Talvez vocês estejam dizendo aí, mas é diferente do que eu conheço. Realmente. As parlendas, elas têm essa característica de ser um pouco diferente, a depender do lugar, talvez. Por quê? As parlendas, elas fazem parte da cultura popular brasileira. E elas são passadas oralmente, de boca em boca. Então, elas podem acabar sofrendo modificações. Eu, por exemplo, conheço essa parlenda um pouco diferente do que está aqui, mas não tem problema. É assim mesmo. Então, cada parlenda, você pode conhecer de um jeito, eu conheço de outro, outra pessoa conhece de outro, mas todas elas valem. Bom, vamos ver as palavras com M ou N. Bom, é muito simples a regrinha do M ou N. Antes de P e B, utilizamos a letra M. Se bem, antes de qualquer outra letra que não seja P e B, a gente usa N. Por exemplo, na parlenda. Hoje é domingo, P é de cachimbo. Se veio B depois, então eu uso N. O cachimbo é de barro, bate no jarro. O jarro é fino, bate no sino. O sino é de ouro, bate no touro. O touro é valente. Bom, a letra que veio depois foi um T. Então, eu utilizo N antes, porque não vem P nem B. Então, utiliza N. Bate na gente, da mesma forma. Veio um T depois, eu utilizo N. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. Da mesma forma, não veio nem P nem B, veio um D. Então, eu utilizo N. Atividade. A anedota abaixo foi escrita sem os sinais de pontuação. Leia com atenção e coloque os sinais adequadamente. Eu vou até ler para vocês. Papagaio especial. É o título. O freguês entrou na loja de animais e disse ao vendedor. Queria um papagaio que fosse especial. Chegou na hora certa. Temos um bilíngue. Se levantar a pata direita, ele fala inglês. Se levantar a pata esquerda, ele fala francês. E se eu levantar as duas patinhas? Pergunta o freguês. Ao que o papagaio respondeu? Aí eu caio. Então, respondam aí rapidinho e a gente já volta para verificar. Bom, vamos verificar agora. Então, será que vocês fizeram certinho aí? Vamos entender por que cada sinal de pontuação. O freguês... Bom, o narrador está dizendo. O freguês entrou na loja de animais e disse ao vendedor. Por que temos dois pontos ali? Porque vai introduzir uma fala de uma personagem, que é do freguês. Então, temos um travessão para dizer que é a fala do freguês. Queria um papagaio que fosse especial. Temos ali um ponto final, porque terminou a frase do freguês. Introduzimos um travessão porque vem fala de outra personagem, que é do vendedor. Chegou na hora certa. É uma exclamação, não é? Por isso o sinal aqui. Temos um bilíngue. Ponto de continuação. Ele vai continuar, mas vai introduzir outra oração. Se levantar a pata direita, vírgula, tem uma pausa aí. Ele fala inglês. Ponto para introduzir outra oração. Se levantar a pata esquerda, pausa. Ele fala francês. Ponto final. Terminou a fala do vendedor. Então, temos um travessão porque vem outra fala aí, de outra personagem. E se eu levantar as duas patinhas? Foi uma pergunta. Uma pergunta do freguês. Então, temos aqui. Como temos uma explicação, pergunta o freguês. Por isso temos um travessão. E o ponto final, porque terminou ali essa fala. Como vem o narrador falando, não temos travessão. Porque o travessão indica apenas fala das personagens. Então, ao que o papagaio respondeu? Se vem outra fala, dois pontos. Aqui vem outra personagem que é o papagaio. Travessão. Aí eu caio. Foi uma exclamação do papagaio. Por isso tem isso aqui. Certinho aí? Aprenderam tudo? Então, temos aqui as referências dessa aula, o livro que eu utilizei, que eu espero que vocês tenham aprendido bastante nessa unidade. Que continuem buscando, aprendendo, estudando, se saiam muito bem nas provas. E nos vemos na próxima unidade. Até lá. E nos vemos na próxima unidade.